Noites de verão e noites de inverno, a cidade às vezes é o inferno Criei então o universo, tudo é perfeito, e feito pra nós dois Tento sentar-se na calçada, falando sobre tudo, e não dizendo nada Seu sorriso, maio, partilho, palavra, desejo e o futuro Se liga pra reforço, depois da meia-norte Nós acendemos os assuntos da cidade, os abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Noites de verão e noites de verão e noites de inverno Parece eternos, vocês sabem, eu deixei mentir e a perfeita O dia vai existir Quero esquecer as noites viradas Falando sobre o mundo, a terra amarela Com seus olhos, seu medo e a verdade Faça o que você quiser, diga o que você quiser Eu vou dar minha noite Se o amor já se envenga, muitas luzes da cidade Nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Nos abraçamos e ficamos juntos Um quanto o tempo, só as duas Depois da meia-noite, nós acendemos as luz das tardes Nos abraçamos e ficamos juntos, até nascer o sol Depois da meia-noite, depois da meia-noite Nós acendemos as luz das tardes, nos abraçamos e ficamos juntos, até nascer o sol Depois da meia-noite, depois da meia-noite